Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês o novo evento que acabou de liberar aqui no Free Fire, né? E também como pegar a nova skin rolezeiro, né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né? Gosta de vídeos de novidades, dicas de Free Fire, então já se inscreve no canal pra não perder nada, né? E deixa um like também pra estar me ajudando e sem mais delongas, bora pro vídeo! E bom galera, tá aqui o evento então, né? Escolha a Royale, o nome e a skin principal, o prêmio principal então é essa rolezeiro, né? Essa aqui, eu achei bem legal, bem da hora e basicamente como que funciona então o evento? Você primeiro vai ter que estar selecionando dois prêmios aqui que você não quer, né? Eu selecionei esses dois aqui, fragmento e essa caixa, né? E depois que você selecionar, você vai ter que estar girando aqui, né? Com diamantes e vai ser aleatório aí que você vai estar ganhando, né? E o bom desse evento é que é de certeza que você ganha, né? O problema é com quantos diamantes você vai ganhar, né? São oito giros aí, então você vai estar gastando aí em torno de uns mil e quinhentos, dois mil diamantes pra estar girando todas as vezes, né? Então é de certeza que você ganha, só que você pode estar gastando muitos diamantes, né? Ou também pode estar ganhando aí de primeira, que é bem difícil, né? Normalmente nesses eventos aqui você vai ganhar só lá pelo último giro, penúltimo giro, né? Então se você quer essa skin rolezeiro aí, já prepara uns dois mil diamantes aí pra você estar tendo certeza que você vai conseguir pegar, né? Então, vou estar girando aqui uma vez pra ver, né? Vamos ver a sorte como é que está, só pra estar mostrando pra vocês mesmo. Aí ganhei uma pantera, né? Vou girar mais uma aqui pra ver, vinte e nove diamantes, vamos ver. É, vem uma caixa, né? Como sempre. Vou abrir a caixa de vídeo bem. É, nada de muito interessante. Então é isso aí, galera. Você vai ter que estar girando aí, né? Se você quiser muito a skin, você prepara bastante diamante aí, porque é bem difícil mesmo de estar ganhando. Aqui mais uma caixa, uma calça. É bem difícil de ganhar, mas se você gostou, né? Se você quer tentar aí, fica a dica então pra vocês aí. Vem com bastante diamante. E, bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Só pra estar mostrando pra vocês mesmo como que funciona, né? O evento. E se você quiser estar pegando aí. E se você assistiu o vídeo até agora, deixa um... Manda um salve aí nos comentários que eu vou estar mandando salve pra geral, tá? Então, valeu a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti